Oi amigas, paz do Senhor! Estou aqui começando mais um vlog pela graça, misericórdia e fidelidade do nosso Deus, que Ele é bom, fiel em todos os momentos da nossa vida. Meninas, eu comecei a gravar, eu organizando aqui algumas coisas do meu guarda-roupa, nem fiz a introdução, por conta de eu não querer parar e começar a falar que eu estava muito choroninha. E eu justamente fui organizar o meu guarda-roupa para... Porque a saudade hoje apertou, gente do céu, como que dói a gente perder quem a gente ama, Mesmo sabendo que a gente não perdeu, né? Porque quem morre em Cristo, a gente nunca perde. Eu estou começando o vlog, gente, eu tenho que começar, eu tenho que continuar a vida, né? Afinal, esse foi um dos pedidos que a minha avó fez quando ela ainda tinha um pouco de consciência e morava comigo. Foi que quando chegasse o dia dela partir, que eu continuasse a minha vida normalmente e que eu não se entristecesse, que ela estaria bem. Mas eu acho assim que ela não tem noção o quanto ela era importante, sabe, gente? Senão ela não teria falado para mim continuar a minha vida normal, porque é muito difícil. Continua a minha vida normal, sim. Eu não vou ver mais ela. Mas eu sei que... Ai, espera, gente. Mas eu tenho assim, gente, eu e meu estivo tem plena convicção que... Foi, assim, um presente de Deus o Senhor ter recolhido ela, sabe? Um presente de Deus para a vida dela. Não assim, para nós... Foi um... Como que eu posso dizer, gente? Foi a única saída, né? Porque ela estava numa situação muito difícil, muito complicada. Ela estava sofrendo, ela estava... Agonizando, gente. A minha avó sofreu muito nos últimos dias e... E todos nós sofremos junto com ela, porque a gente dava toda assistência, todo carinho, todo apoio que ela precisava, mas tirar o sofrimento dela a gente não conseguia. Não tinha como você tirar o sofrimento da pessoa. E o Senhor... Um Deus fiel, um Deus em que ela serveu a vida inteira. É... Tirou, né? Por completo. Mas, gente, eu ainda não estou preparada para falar mais em detalhes, assim. Mas, gente... Vou gravar para vocês. Tá? E... Quero falar para vocês, assim, que... Eu quero agradecer de todo o meu coração... Por cada mensagem que vocês deixaram para mim e para toda a minha família. Dizer, assim, que vocês são pessoas especiais. E que eu aprendi a amar de uma forma, assim, muito verdadeira. Que, com certeza, o Senhor usou cada vida para trazer um pouco de conforto nesses dias. E eu vou continuar aqui, gente, gravando minha rotina. Com todo o meu carinho, com todo o meu amor. Que vocês tenham paciência comigo. Que talvez... Não sei como que eu vou estar a cada dia. Mas, em todos, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Tem dias que eu sei que é mais difícil. Como hoje, de manhã, foi um dia muito difícil para mim. Precisei ir no mercado. Eu já fiz minha compra do mês. Não consegui gravar. Não consegui vlogar esses dias. E, gente, uma das coisas, assim, que traz muita recordação para mim é... Ir em mercado, né? A avó amava comer. A avó amava coisinhas diferentes. A avó amava coisas gostosas, golosemas. E, quando ela tinha saúde, que a gente precisava fazer compra do mês, ela amava. A paixão da avó branca sempre foi comprar comida. Ela nunca gostou de comprar roupa. Nunca gostou de comprar nada de casa. Mas, a paixão da avó em consumo era consumir alimentos. Ela amava, sabe? Então, chegar lá no mercado me trouxe muitas recordações. Porque foi inúmeras vezes que eu e ela fizemos compras juntas. Foram momentos que nunca, jamais, vão sair da minha vida, gente. Jamais vão sair do meu coração. Assim, as recordações que eu tenho da minha vida com a avó branca, sabe? Então, hoje cedo foi um... Eu queria ter vlogado indo no mercado, fazendo umas comprinhas. Mas, não consegui, gente. Então, eu fiz a compra do mês, não consegui. Hoje, de novo, fui no mercado. Lá na padaria, tudo. Não consegui. Então, assim, vocês que me acompanham desde o início do canal. Porque, no início do canal, eu ainda morava lá na casa da avó. Junto com ela, eu cuidava dela. Então, assim, às vezes que a avó aparecia no canal, eram sempre comendo. Porque, gente, a avó branca amava comer. No meio do dia, terminava o almoço, ela falava... Ah, eu tô com vontade de comer uma melancia. Ah, eu tô com vontade de comer alguma coisa da padaria. Daí, ela me dava o dinheirinho e eu ia lá comprar pra ela. E ela amava comer. Então, assim, vocês veem que ela sempre estava comendo, né? Então, assim, traz muita recordação, né, gente? Tudo, assim, que faz lembrar da pessoa. Quando a gente acaba de perder, é um pouco, assim, dolorido. Depois vai virando saudade. Mas agora é uma saudade doída, doída, doída. Porque foi muito receita. Mas eu comecei o canal aqui pra Deus me ajudar. No começo da doença da avó, que eu ainda não sabia lidar. Eu criei esse canal pra, assim, interagir com pessoas. Porque eu não podia sair de casa. Então, o canal me ajudou muito, muito, assim, a ter... Assim, um pouco de ocupação. E o canal vai continuar pelo mesmo motivo, gente. Porque eu tô fazendo tanta coisa nessa casa aqui pra ocupar a minha mente. Quando eu começo a ficar muito triste. Porque não é uma saudade, só uma saudade. Mas é aquela saudade que parece que tá rasgando a alma. Que tá rasgando o coração. Eu interto a minha mente fazendo alguma coisinha e outra, sabe? E, com certeza, falando com Deus, louvando a Deus. Mas, assim, eu quero que vocês estejam me ajudando, tá, gente? Me ajudando esses dias. Como sempre tem me ajudado. Perdoando aí as minhas falhas. Perdoando, às vezes, se eu falar coisa com coisa. Esquecer as coisas. E é isso. E, aos poucos, Deus abençoando cada vez mais, né? Pra gente seguir firme. E aí Música Gente do céu, tirei todas essas roupas aqui, vou ver as que vão ficar e as que vão sair aqui do guarda-roupa. Umas, gente, não tem nem como doar, minhas calças rasgou um monte assim no meio das pernas, daí eu vou jogar no lixo que não tem nem condições de passar pra frente. Outras eu vou doar que faz anos que tá aqui parado e vou organizar aqui com vocês. Gente, eu tenho essa calça aqui que eu não vou doar ela, mas eu vou ter que pedir pra minha tia fazer alguma coisa, colocar um lés, alguma coisa pra tampar, gente. Gente, porque é onde que tinha aqui esses desfiados, rasgou tudo, ó, aí ficou muito aberto, tá vendo? Mas eu amo a modelagem dessa calça aqui no corpo, então eu vou ver o que minha tia pode fazer pra me ajudar, porque eu vi que ela tinha umas calças que aconteceu isso e ela colocou uma lés e ficou bem bacana. Então, eu vou fazer isso nessa calça, então ela vai ficar. Esse vestido aqui, gente, eu acho que eu vou passar ele pra frente, porque eu muitas vezes tento colocar ele, experimento, tudo, mas sempre acaba voltando pro guarda-roupa, então olha o jeito que ele é. Vou passar pra frente, porque ele tá parado, só tá ocupando espaço. Olha, gente, essa calça aqui, ó, não tem nem como doar, olha, no meio das pernas pra vocês verem. Vai pro lixo, rasgou-se, deteriorou, ó, minhas coxas é grossas, e aí, só que assim, eu usei bastante, então tenho que reclamar também, uma calça que eu usei muito, muito mesmo. Então, e eu também agora tô tentando mais comprar calça larguinha, esses modelos que estão vindo, sabe? Uma, porque é mais confortável, e porque tá fazendo mais o meu estilo também, sabe? Então, isso aqui vai pro lixo, nem pra doação, nem pra troca, não tem condições, é pro lixo. Gente, essa aqui também, ó, mesma coisa, mesma situação, olha, pra vocês verem. Também vou jogar no lixo. Essa saia aqui, gente, eu vou ver com a minha tia Laide, se ela quer. Eu achei, assim, que é bem bonita, ó. Só que, gente, tá muito apertada na minha cintura. Eu não estou mais tendo paciência com roupas que eu tenho que me esforçar muito pra entrar. Então, eu, por conta desse motivo, ela, sempre que eu vou pôr ela, eu acabo não pondo. Porque é um trabalho pra entrar aqui, ó, assim, na cintura. Então, eu vou passar ela pra frente também. Gente, eu vou dar essa leg aqui, ó, ela é bem bonita, bem bacana. Eu amava o modelinho dela, fazer caminhada tudo, mas eu vou passar ela pra frente, pelo mesmo motivo da saia, ela tá muito justa em mim. Então, assim, eu sempre não uso ela por conta de não ter paciência e de ficar puxando, sabe? Não estou tendo mais paciência pra esse tipo de roupa, que tem que se esforçar, né? Ela estica bastante, ela serve em mim, gente, mas é uma leg muito justa. Então, eu vou passar pra frente. Eu acho que pra Evelyn fica grande. Vou ver se a minha mãe quer, porque minha mãe usa bastante leg, que ela faz academia. Aí, talvez, ela se interessa por essa leg. Gente, quase que eu dou essa leg aqui, por conta de eu não estar usando ela. Só que, gente, com fé em Deus, eu quero voltar a fazer caminhada. É muito bom pra mente da gente, né? Pra ansiedade, pra gente distrair a mente. Então, eu vou voltar a fazer caminhada. Por esse motivo, eu vou continuar com ela. Senão, eu daria, porque eu quase não uso ela. Ela é muito quente, né? Pra ficar dentro de casa, justa. Mas, pra caminhar, ela é bem bacaninha. Ela é boa, ainda está nova, tá vendo? Tem um detalhe, assim, ó. Tipo uma redinha. Na parte, assim, aqui, ó. Não é, assim, escandalosa, bem com portadinha. Daí, eu uso com camiseta, sabe? Então, ela vai ficar, porque se Deus quiser, eu tenho que voltar a fazer caminhada. Essa aqui foi minha mãe que deu recentemente. E ela é uma leg bem confortável pra pôr, porque ela é um tamanzinho maior. Acho que ela é GG. Que ela ali é G. Então, essa aqui, eu vou usar também pra fazer caminhada. E eu gosto dessa leg aqui, que eu uso até com sobretudo, com camisetão, sabe? Eu gosto de usar ela com camisetão e tênis. Então, essa aqui fica também. Gente, eu tenho essa blusa aqui de lã. Mas, eu vou passar ela pra frente, porque eu não estou usando ela. Mesmo nos dias mais frios. Quase não usei. Então, eu vou passar ela pra frente, sabe? Tá aqui parada. E ela é grandona, ocupa muito espaço. Ela é daquela zona que fica, aquela golona, sabe? Bem assim, grande. Então, essa aqui eu também vou doar. Ou trocar com alguém. Gente, eu vou passar pra frente essa blusa. Eu usei ela muito, muito mesmo. Só que, ó, ela tá cheia de bolinha. Tá vendo? Tá bem feinha. Olha. Pra vocês verem. Aí, eu vou descartar ela. Ela tá muito feinha. Aí, não sei se eu dou pro meu tio que mora no sítio. Porque lá eles usam essas roupas assim, sabe? Pra trabalhar na roça, tudo. Então, não tem problema. Agora, a gente que mora assim mais na cidade, ó. É bom também pra dormir no frio, né? Eu gosto de dormir com roupa assim. Mas, eu já tô enjoada dela. Já faz uns seis anos que eu tenho ela. Já usei em todos os invernos possíveis. Então, já tá na hora dela descansar também. Essa blusa minha tem uns 17 anos, gente. Olha. Foi até minha tia Naite que me deu uma vez. E vai continuar comigo. Porque, gente, ela não fica velha, ó. E eu gosto muito dela no inverno. Pra usar com leve, sabe? Então, ela vai continuar. Gente, eu tenho essa saia preta aqui. É uma saia da modelagem que eu acho bacana. Mas, está parada, gente. Não estou usando ela. Ó. Ela tem botãozinho do lado, tudo. Então, vou doar ela, gente. Faz muito tempo que eu não uso. Então, vai pra alguém que vai usar. Vou doar também, gente, essas saiedinhas aqui. Por conta que não fica legal no meu corpo, assim, sabe? Ela fica meio... Não me deixa tão, assim, confortável. Eu fico, assim, parecendo que eu sou mais gordinha do que eu sou. Porque ela é um pouquinho maior do que o meu número. Então, assim, com uma pessoa mais cheinha. Vai ficar mais justinha. Vai ficar mais bonitinha. Também está parada. Eu não estou usando. Por conta dela não ficar tão bonita. Gente, essa calça jeans aqui. Ela está em bom estado. Só que também não fica bacana no meu corpo. Sabe? E eu estava usando ela por quê? Porque eu não tinha muitas opções. E hoje eu comprei uma calça preta jeans. Então, eu vou passar ela pra frente. Porque é pelo mesmo motivo da saia. Ela não fica bacana no meu corpo. Tem que ser com uma pessoa mais cheinha. Ela fica mais bonita. Essas saiedinhas aqui também, gente. Eu não estou usando muito ela. Também está parada. Também vou passar pra frente. Essas calça jeans aqui, gente. Vou ficar com ela também. Porque ela ainda está boa. Não é uma modelagem que eu quero comprar mais. Mas como eu tenho ela, não vou descartar. Pelo mesmo motivo que eu falei pra vocês. Não posso pôr, assim, minhas roupas todas pra desapegar. Porque daí eu vou ficar passando a puro, né? Mas, assim, pra mim, lá na casa das minhas tias, aí no mercado, eu uso bastante ela. Então, ela vai ficar por enquanto. Gente, minhas saias. Eu não tenho muita saia. Como antigamente eu tinha, eu tenho poucas saias. E a maioria que eu tenho, eu tenho que usar. Porque não tem como eu se desfazer e ficar sem roupa, né? Mas tem muitas aqui que parece que já não me trazem, assim, vamos dizer, a alegria na hora que eu coloco ela, sabe? Como essa aqui, ó. Eu uso ela, mas eu usei tanto que eu já estou enjoadinha dela. Mas não vou poder me desprender dela agora. Então, eu vou ficar com essa. Aí, eu vou mostrar as minhas saias, assim, rapidinho pra vocês. Tá amarrotada, porque esse tecido aqui, gente, eu só passo. Quando eu vou usar, porque ele amassa muito. Essa aqui é uma compra recente de saia. Ela não é essa cor aí do vídeo. Ela é um verde militar bem mais escuro. Aí, tá uma arrumzada, né? Mas ela é um verde bem bonito. Eu não consegui mostrar a cor real dela. Então, essa aqui vai... Eu gosto. Essa aqui eu gosto, gente. Eu uso ela achando bonito, gostando. Não é que aquela preta não seja bonita. Mas é que eu já usei tanto que eu estou, assim, já enjoadinha dela, sabe? Aí, eu tenho essa laranja, que eu gosto também. Essa sainha minha aqui, gente, ela faz anos, já que eu tenho ela. Foi a tia Laíte que me deu, a tia Laíte que fez. E eu quero fazer um modelinho igual essa, gente. Ela é de suede, eu acho que se fala, assim, sabe? Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aquele tecidinho, assim, tipo, peludinho, tipo, um corinho. E eu gosto dela. Essa aqui é uma saia do Ministério Infantil. Então, a gente só usa nos cultos infantil, ó. Até no dia que eu comprei ela, eu mostrei pra vocês. Não dá pra vocês verem aí, mas ela é cheia de grita. Essa aqui eu gosto dela, é uma saia que eu tenho ela e gosto. Tem umas que eu tô falando que eu tenho, porque eu não dou, porque eu não tenho outra, é. Essa saia aqui, gente, eu fiz de tudo pra ficar com ela, mas não usei. Eu vou passar pra frente também. Não dá. Olhando assim, ela é bem bonita, mas ela tem uns negócios de amarrar aqui. E eu vou passar pra frente, porque tá aqui, ó, eu não uso. Essa aqui eu também gosto. É pressada, bordou. Também não está na cor dela. Essa aqui eu não gosto tanto, gente. Mas, assim, tenho que usar ela, porque como a gente usa muito na igreja, né? Mas não é uma saia também. E alega meu coração quando eu visto ela, não. Essa aqui eu amo, gente, ó. Minha saia de oncinha, ela é toda cheia de recortes. Eu amo ela pra usar com camisetinha, sabe? Fica bem bacana, dá pra usar. Se você quer um estilo mais despojado, usa com tênis branco. Se quiser com salto, fica mais elegante. Eu gosto dela. Essa saia aqui, eu ainda não sei se eu fico com ela ou não. Parece que não faz também mais o meu estilo, sabe? Então, não sei, gente. Vou deixar ela aqui, vou pensar. Saia de jeans que eu tenho. Gente, eu tô com muita pouca saia, sério. Assim que eu puder, eu tenho que comprar umas saias pra mim. Eu tô com muita pouca. E a gente usa muito, gente. Eu vou muito na igreja. E nos domingos dou aula nessa igreja. Então, eu preciso de muita saia. E eu quase não tô tendo, sabe? Você pode olhar assim embaixo e pensar, nossa, mas tem muita. Mas, gente, nós que somos evangélicos, a gente usa muito roupa assim. E olha, eu tenho essas saiadinhas que tá bem velhinha. Que eu, olha, eu fiz uma arte nela aqui, ó. Eu uso assim. Mas eu ainda uso ela. Fui subir em cima de uma cadeira e rasgou, sabe? Mas eu uso pra bater assim no dia a dia. Eu gosto dessas saiadinhas também, ó. Ela é bem bonita, de botãozinho. Eu acho ela bem assim bonita. Essa aqui eu amo ela. Quando eu for comprar um jeans, eu quero desse estilo de saia. Que é a que eu gosto. Um tamanho midi, sabe? Jeans assim, essas lavagens, eu gosto bastante. Esse vestido, gente, eu tenho que mandar minha tia arrumar. Porque ele ficou um pouco frouxo, assim, pra mim na hora que eu coloco. Não segura, assim, na cintura o lastex. E acaba que fica muito longo. Eu tenho que fazer uns ajustes nele, mas ele é bem bonito, ó. Mas eu quase não uso ele por conta disso. Ele fica muito grande. Eu tenho que falar com a minha tia, dar um jeito aqui. Eu cortar e erguer essa parte, né? Minha tia costureira, eu vou levar lá na casa dela. Pedir pra ela me ajudar a resolver o que eu faço com esse vestido. Porque eu acho ele lindo, a estampa dele, ó. Bem bonito. Então, eu vou deixar aqui pra consertar. Essa é a minha calça preta. Que eu comprei e mostrei pra vocês no dia que eu comprei. Já faz tempo, foi antes... Assim, no inverno, né? No inverno, que foi o ano passado que eu comprei ela. Então, é uma nova. Pra mim é nova ainda, gente. Porque ela ainda tá bonita. Quando começa a ficar velha, aparentemente, olhando, que eu falo que é roupa velha. Mas ela ainda é boa essa aqui, fica. Então, gente. Depois eu vou guardar um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês... Eu organizando, vocês viram como tava. Vou tirar também, gente. Eu tenho muito... É... Shortes velho demais. Ó, eu vou jogar tudo aqui no chão, gente. Pra vocês me ajudarem aqui a ter uma noção. Tem um monte de coisa aqui que tá muito velha de usar em casa. E nem em casa dá pra usar. Gente, eu amava, amava esse... Ai, nem sei o nome, esqueci. Ai, esqueci o nome. Que é tipo uma calça. E... E não é, né? E é um bermudão largo. Só que, olha, gente. Eu já costurei as 500 vezes no meio da perna dela. Acaba sempre se rasgando. Cansei, viu? Cansei. Vou dar esse também. Porque não me favorece muito. Fica muito feio no meu corpo. Não sei onde eu tava com a cabeça. Eu ia pegar essa bermuda. Também vou passar pra frente. Essa leve aqui também tá muito velhinha. Olha. Pra vocês verem. Tá desgastada. Também não dá pra ficar mais no meu guarda-roupa. Essa saia aqui também tá muito velhinha, ó. Quase não estou nem usando ela também. Vai embora. Esse bermudinho que eu gosto bastante, gente, quando eu for comprar roupa, pras jeans, assim, pra me bater em casa, essas coisas. Eu vou escolher esse estilo aqui, ó. Eu vou escolher esse estilo aqui, ó. Que é bem folgadinho. Fica bem confortável. E eu tenho essa bermudinha também aqui, ó. Que eu gosto bastante. Que também dá pra mim na rua, no mercado, que ela é bem comportada, ela bate no joelho. Então, essas duas aqui ficam. Ah, eu tô dando essa aqui, gente, quase no uso, ó. O shortinho também tá parado, também vou usar. Ai, gente, vou me desapegar dessa daqui. Eu falei que eu ia ficar com ela, mas acho que as que eu tenho será suficiente. Eu já vou poder desprender dela. Ela tá muito velhinha. Não dá, não. Essa aqui também, gente, é uma saia que eu tenho há muito tempo. Desde o início do canal, quando eu criei o canal, eu já tinha ela. E eu sempre uso aquela peça, assim, que combina muito com o meu estilo. Então, essa aqui, com certeza, eu uso achando que fica bacana pra mim, sabe? Você coloca, você se sente bem. Esses aqui são os meus moletões. Esses aqui também vão ficar. Eu quase não compro muita roupa, assim, de frio, gente. Então, já faz tempinho que eu tenho ele. E tá até uma manchinha amarela aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem de ficar guardada, que eu vou ter que lavar ele. E daqui a uns dias já chega o inverno aqui e a gente usa bastante esse tipo de roupa, né? Esse moletãozinho aqui também eu amo, gente. Amo, amo, amo ele. Foi a melhor compra de moletão que eu já fiz na vida. Um moletão muito simples, tá amassado, gente. Não ignorem ele. Mas ele é um moletãozinho bem, assim, gostosinho. Não é pesadão, mas ele é quentinho. Ele é da Malve. Ele tem um moletão que meio que estica, sabe? E eu amo ele. Uso bastante. Esse aqui é um casaquinho que minha mãe me deu também, que eu amei ele. Ó, a gente põe jaquetinha. Ó, tem esses detalhes. Ela é bem gostosinha também. Mas, amigas, hoje eu fiz uma organização aqui, ó. Nessa parte do guarda-roupa. Olha só como que ficou, gente. Ficou bem mais organizado. Aqui, gente, eu coloquei meus shorts de usar em casa. Shortinho molinho. Aqueles um que vocês sempre me veem, que eles é meio feioso, desajeitado. Mas eu gosto de estar com ele em casa, confortável. Eu tenho três dele. Tem o roxo, o verde e o rosa. E esses aqui são aqueles dois shorts jeans, mais as minhas saias jeans. Aqui tem algumas roupas de dormir e tem um macacão, vestidinhos, tipo esse que eu estou usando, assim, que eu gosto pra ficar em casa. E também pra sair, assim, aqui dentro da cidade mesmo. Então, é essas roupinhas, assim, que eu uso, mais assim em casa, vamos dizer. Aqui tá as minhas saias de culto. Tem um shortinho que eu coloquei pra não perder, porque eu sempre vivo perdendo ele. Daí, na hora que eu vou precisar pra usar com saia, eu não consigo encontrar. Daí, agora eu já tô deixando ele bem aqui, assim. Então, aqui as minhas roupas, minhas saias de culto. Ali atrás, gente, tem calça de moletom, as calças que eu uso dentro de casa, mais aquelas duas leques que eu mostrei pra vocês, que eu vou usar pra fazer caminhada. Aqui tem brusinhas de frio, que eu coloquei essas, assim, que esse tempo louco, aqui em Araruna, uma hora faz frio, uma hora faz calor. Daí, eu coloquei as roupinhas, vamos dizer, assim, mais leves, né? Pra mim não precisar ficar alíssimo, porque ali é mais roupa grossa de inverno, né? Roupa de inverno. Daí, eu coloquei tudo lá na parte de cima. Vocês podem perceber que tem brusas de lã, brusas de moletom. Aqui tem pijamas de inverno também, ó, que é bem grosso. Então, como que agora eu ainda não estou usando, eu deixei na parte de cima e deixei aqui as mais leves, quando eu precisar. E aqui, gente, tá as minhas roupas, assim, que eu uso mais pra ir na igreja, que são roupas mais, assim, casuais. Roupas, assim, mais de culto, né? Vamos dizer, não sei me expressar direito, mas, assim, roupas que eu uso mais na igreja, que eu acho mais elegantes, né? Que eu gosto mais. E aqui, gente, eu coloquei minhas calças jeans, que são as calças que eu uso também pra mim ir pro centro, pra mim, quando eu precisar sair alguma coisa. Né? Eu joguei no lixo aquelas outras que estavam podres. Ali são os meus calçados, que eu não arrumei hoje, mas eu vou mostrar pra vocês depois, que eu tirei bastante calçados também, que fazia muito tempo que eu não usava. Deixei somente mesmo, gente, os que eu estou usando. Me desapeguei, sabe? Tinha uns que estavam em perfeito estado, mas eu não estava usando. Daí eu falei assim, ah, vou desapegar. E aí, ficou aqui as minhas sandálias, os meus calçados que eu uso. Aqui estão essas roupas que eu vou desapegar. Vou colocar, gente, dentro de um saco desses aqui de lixo mesmo, por conta de eu não ter um sacolão. E eu vou falar pro meu sogro que ele falou que quando eu tivesse roupas assim, que ele tinha pra quem ele doar. Então, eu vou mandar pra ele levar. Aqui, gente, tem algumas roupas que precisam ser consertadas. Que estão, olha, esse cardigan meu, bem comprido, que eu amo. Ele descosturou, gente, o bolso, ó, tá vendo? Gente, esse cardigan é um verde militar. E aí, na filmagem, ele tá marrom. Eu não entendo. Não entendo mesmo. Por que que ele fica dessa cor no meu celular? Então, esse aqui eu preciso arrumar. Essa aqui eu já mostrei pra vocês, que eu também preciso arrumar. Essa aqui é a minha calça, que eu vou guardar. Aquela uma de botão que eu mostrei também pra vocês já. Eu comprei uma calça jeans preta, que eu nunca tive calça preta. E eu quero comprar outra calça desse mesmo modelo, só que no jeans, tipo aqueles jeans assim... Ai, gente, tipo esses aqui. Ó, eu amo essa lavagem de jeans, ó. É a minha preferida, sabe? Só que sem desfiado, sem nada. Uma calça igual essa. Eu experimentei uma calça muito linda, só que não me serviu, gente. Aí, eu peguei a preta. Ó, tá vendo que ela é tipo o Simon? Ó, ele é mon, na verdade, ó. É esse tipo de calça que eu quero. Agora, sabe? A alta e mais larguinha. Cos alto, quer dizer, e mais larguinha. Daí, eu comprei a preta. E quando chegar desse mesmo modelo, nessa lavagem, eu mandei a moça a minha avisar. Daí, pronta. Eu já não preciso também comprar mais calças. Porque eu fiquei sem calça, gente. Eu tive que jogar, não tinha condições mais de usar. E aí, eu comprei essa daqui pra mim. Ela é bem pretinha, gente. Aí, tá meio apagada, mas ela é bem pretinha. E é dessa marca aqui, ó, que eu comprei. Não conheço, ó. Lei básica. Mas ela é uma calça bem bonita. Eu amei. Gente, eu desocupei essa gaveta aqui. Porque eu vou guardar as minhas t-shirts. Acho que é assim que se pronuncia. Eu sempre falo errado. A Evelyn me corrige. Porque eu sou apaixonada por esse tipo de roupa. Então, eu vou guardar aqui as minhas camisetinhas. Que eu gosto de chamar camisetinha, mas tem nome próprio, né? Então, gente, ó. Ali, vocês ignoram que ali é roupa que é pra ir pro lixo. Aqui são umas roupas que eu tirei pra lavar. Aí, tá aí espalhado. Tá essa baguncinha, tá, gente? Gente, eu comprei essa t-shirt aqui. Ela é um roxo. Bem bonito, gente. Deixa eu ver a cor dela. T-shirts Max. Mas não tá escrito a cor dela aqui. Ah, ela é maravilhosa. Tá escrito aqui, felicidade. E eu comprei ela hoje. Junto com a minha calça. Eu comprei essa. E... Gente, eu comprei essa aqui também no laranja. Bem bonito. Mas é muito mais bonito do que tá mostrando aí. Não sei por quê. E... Tá escrito aqui uma frase, ó. Pratique o que você posta. Porque a gente vive postando várias coisas legais nas nossas redes sociais, né? Então, que nós também praticamos essas coisas que a gente sempre posta. Olha. Então, foi essas duas aqui que eu comprei que são novas. Aí, essa aqui que eu já tinha, ó. Branquinha, com pandinha. Aí, eu tenho essa aqui. Essas aqui já são usadinhas, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês. Eu tenho essa rosa aqui, de margarida. Essa aqui... Ai, tá toda amassada, gente. Como que eu uso elas várias vezes, assim, na semana, eu tenho que passar. Mas esses dias, vocês sabem que eu não fiz nada. Não tava... Né? Tão assim. Vocês me perdoem. Mas eu queria mostrar. Essa aqui é uma da Leves também, que foi minha mãe que me deu. E ela, gente, faz tempo que eu ganhei ela. E ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Lava, lava. Não desbota a estampa nem nada. E ela é um amarelinho pastel. Ela é bem bonitinha também. Aí, eu tenho essa vermelhinha, que foi minha mãe que me deu. Que tá escrito, assim, melhor pessoa da galáxia. Essa aqui foi minha mãe que me deu, tá, gente? Por isso que tá essa frase, assim, tão cheia de autoestima, né? Ai, ai. Eu também tenho essa aqui, verdinho limão. Que eu também achei ela uma graça. Ela tem até uns detalhezinhos, assim, ó. Como que se fosse rasgadinha. Mas não é. É o modelinho dela mesmo. E ela é mais compridinha. Eu amo usar ela com aquelas legs, sabe? Porque daí tampa, assim, na região da frente da gente. E a metade do bumbum. Daí não fica nada vulgar. E eu tenho essa verde aqui também, que ela é bem bonita. E ela é uma modelagem diferente das demais. Porque a manga dela vem até aqui, assim, sabe? E tá escrito Esperança. Bem bonita também. Ai, eu tenho essa aqui que já tá bem velhinha também, mas que eu gosto dela. Ó. Vamos. Ai, essas outras que eu tenho, gente, é muito velha, tá? Muito velhinha, que eu uso em casa. Essas aqui que eu mostrei pra vocês, é as que eu saio. Que eu tenho elas como roupas de passeio. Ai, eu vou dobrar e vou colocar aqui nessa gaveta, separadinhas das demais. Ai, eu vou colocar aqui nessa gaveta.